A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas, hidrotintas, sua história com muito mais cores, aposta ganha, emoção até o apito final, e loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 moção está no ar, a puleagem vai começar, lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Aleluia, Davi! Vem lá, besta! Eita bexiga! Começou na fuleraia! Está no ar! É alegria, animação, pra você ficar mais alegre do que o pinto no lixo! Pra você ficar mais animado que mosquito e manga podre! Tá começando a bagaceira, pra você que, no momento, está reciclando o papel higiênico! Pra você que está espantando o moço em tampa de xarope! Pra você que está rasgando o dinheiro na frente do ladrão! É o perigo, moço! Já já, você não pode perder! Ouvir que me enfrenta no roleta musical! Exatamente! Já já, eu vou ligar! Já já tem muitas pegadinhas! Exatamente! E hoje estreia aqui na maior cadeia de um modo Brasil! Aqui a maior rede de um modo em todo o país! Sejam bem-vindos todos de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul! Acompanhando aqui pela Difusora FM! Alô, meu povo do Mato Grosso do Sul! Alô, Três Lagoas e região! É por aqui! É na Difusora FM! Chama! Abraçando o Francian de Rodrigues Potência! Nossa diretora aí é Pipoco! Toda a equipe da Rádio Difusora de Três Lagoas, sejam bem-vindos! Tá só começando a fuleiragem pra pé! Pegadinha do Muzão! Ele tá aqui agora! Não para! É pegadinha por cima da cabeça! Exatamente! Lega lá! Lega lá! Escuta, vamos ver se pegar o rato com o rato com o rato! Sai do universo! Desculpa! Diga! Opa! Alô, Cida! Quem é? É o João Caifás Mendonça! Tudo bom, Cida? Tudo! Cida! É... Que eu tô ligando! É... Pra fazer assim... Desculpa, né? Por tudo, mas... É... Pra fazer só uma cobrança, não sabe? Como é? É sobre o débito! E o débito de que, moço? Fala! É o débito! Que cê prometeu! Vim aqui fazer um striptease pro velho meu pai, pro mosquito! Sai da peraba dele e passou viria! E até agora cê não veio pagar! Vai tomar no seu rato com a sua vergonha! Quando vem, paga os quinhentos reais que cê ficou devendo uma macaxeira! Oi, vai tomar no seu c... Fui de rap... Estou cobrado! Fui de rap... 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 Gente que eu gosto Prepare-se que você está aqui no quadro Roleta Musical Tudo sobre música, gire a roleta com a clavícula, Everton, por favor Olha aí, caiu aqui na cantora inglesa, a Dele Na música Sobe Unlike You, ela diz assim O que é que ela quis dizer com isso aí, hein? Bom, é mais ou menos assim, eu acho que ela disse que está levando a mãe e o pai dela para tomar um suco de caju, é isso? Muito bem, acertou, Someone Like You Você leva a mãe e o pai tomar um suco de caju Agora bem, você acertou, Everton, começou muito bem Gire agora a roleta mais uma vez, com ombiga agora, com ombiga aqui Olha, caiu aqui em qual é a música Me diga, quantas notas você vai ter para adivinhar o nome da música? Bote quatro, bote quatro Vou botar quatro agora, quatro notas mais do pezinho Pera aí, Everton Qual é a música? Não é aquela música de Nikita, do Elton John? Ele sabe tudo, Nikita de Elton John, parabéns Atenção, a última fala no plano, Everton Gire a roleta com a berruga que você tem a venta, vai Passou de som na mirada Caiu aqui em Paralamas do Sucesso Na música, aonde quer que eu vá Paralama diz assim Aonde quer que eu vá Levo você No olhar É, a Betriona diz Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Como é que ele leva ela no olhar? Rapaz, só tem um jeito Ele colocando a foto entre o olho e a lente de contato Parabéns, Everton E você sabe tudo sobre música? Domina de Valdir de Soriana Shakira Pois vem participar comigo aqui do quadro Proleta musical A hora do moção Chama, chama Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o aposta ganha É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pensa? Aí sim Acesse agora a posta ganha.bet Que tu se diverte E ainda ganha dinheiro, meu patrão Aham! Chama! E agora, vou ligar agora de primeiro Exatamente Tô no grau, lojado, moído Home, home, home Alô? Alô, quem tá falando? Eu queria falar com quem? É a Emiliana que tá falando? Com certeza Emiliana, aqui é a Academia João Grilo E eu tô ligando porque você pediu pra participar do projeto Bumbum na Nuca, não é isso? Não, eu mesmo nunca disse isso, não Não, não é, eu nunca disse, não E você sabe que a gente vai trabalhar só os músculos da garupa pra senhora ficar com o bumbum bem finado, os quartos, entendeu? Não, não é, eu não sei se tá gostando, não Eu disse, olha que a senhora tá doidinha pra malhar pesado nesse projeto Bumbum na Nuca É gente bicha, é gente trouxa, que a gente não tem o que fazer, a gente tem que aquecer a culpa se ela não tem em 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 passar a trota Oi, dona Emiliana, eu garanto, basta ser uns 15 anos a senhora Mariana aqui na Academia, a gente deixa seu bumbum igual a duas castanhas Olha, sabe o que que acontece? Pra quem é desocupado no teu fazer, eu mando te lascar e te manda o c... A senhora vai ficar com a bundinha de gaveta massa Homem, vai te lascar, vai dar o c... Tá gravando tudo bem aqui, tá gravando tudo, tá gravando tudo, você já está lascado Mas foi a Emiliana que me ligou Meu amigo, quem é que tem tempo de ligar pra tu, vagabundo? Ela queria malhar na academia aqui Manda só cagar alguma corrair dessa academia em ti, ô c... moleque No seu chifre, tua cabeça não cabe mais chifre não, corno Tá bem aqui ó, a promotora, bem aqui, da família, bem aqui, você é estracassado com ela Não, não, eu não passo pela não, passo não, viu? Vou passar pra ela sim Já tá sendo tudo gravado Tá tudo gravado, você vai se lascar dessa vez com nós Olha, se nós vamos tirar até as cueca Se tu tiver, nós vamos tirar, moleque Ô, ô, é melhor tomar lá teus glúteos Tu tá com a bunda mais murcha que a da da Emiliana Vai tomar em ti, ô c... moleque Vai cacar um c... pra enxerter o c... de c... fim de uma égua Pela da c... Eu tô ligado no programa do Musa O fenômeno está no ar Vem, 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 vem deixar sua encomenda com a Progresso Logística Chama, a gente deixa sua encomenda na sua caixa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste Pense! Orra! Fazemos isso há muito tempo, com a qualidade e segurança de sempre e em vinte e quatro horas É, eu disse isso mesmo, vinte e quatro horas Aí sim É, tradição de quem faz isso desde mil novecentos e trinta e dois Pense numa potência Verdade! Nordestina como nós, é tanta gente que parece da família, não é não? Olha! A Progresso Log tem experiência e pense numa rapidez mustra É ligeiro bala, menino! Oba! Tá esperando o quê? Não se abestalhe, não! Entre em contato com a gente pela central de atendimento DDD oito um, vinte e um, vinte e um, noventa e sete e sete Ou pelo site www.progressolog.com.br Chama na Progresso Papai! Orra! Pulsão Fora do Ar Não sei o que eu mandei Lennon torar Mas falar em Lennon, Lennon se sumiu Diz que tá trabalhando agora Tá trabalhando agora no comando Tá andando de meteoradora Ele é de Calforte Trabalha pra contar dinheiro Disse o camarada ali Isso é brincadeira dele Esse Lennon trabalha muito bem Trabalha agora contando dinheiro no cofre Tu tá mentindo, Carniço Lennon não dá pra contar dinheiro não Disse o rapaz, meu amigo O que? O cara é trabalhador Ele estudou foi muito Tem estudo tudo, pra ter quem não sabe Ele sabe inglês, ele sabe inglês Maior Aí eu digo, o cara é doidado que ele tem problema Não, mas é só porque usava, bebia muito usava Mas agora deixou mais Aí, meu primo, meu primo não, meu cunhado trabalha em Calforte Anda de meteoradora, Gerrard Civil, AP, Polícia do Exército Foi trabalhar, foi trabalhar no navio nas docas com o papai Aí não se deu Aí não se deu O cara jogava o saco, né? Jogou, quase que tora o saco voado Quase que tora Aí ele saiu Aí foi o concurso Mentira, Capiluna Aí agora trabalha na... Como é o nome daqueles carros fortes? Como é o nome? Trabalhar nas docas com o papai Aí tem vontade de ter pai rico Vai trabalhar nas docas Ai, vai, vai Moção fora do ar Tchau, uau, 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 moção Vigazinha, moção Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em Lapata, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu papai. Eu vou dizer que ela me chamou. Se eu faço uma depilação, eu faço depilação diferente. Com fogo, com fata. Esperar, hein? Carpuleta. Homem, homem. Alô? Alô, Dona Gita? É. Dona Gita, eu tô retornando pra senhora. É o barbeiro. Não sei se a senhora tá levada, pediu pra eu ligar. Aí eu tô ligando antes de ir pra casa da senhora. Só pra saber se aí tem lugar pra gente trabalhar. Não, a cadeira, um negócio pra gente, assim, um negócio pra poder fazer o serviço. É o quê? Não, você tá confundido. Foi o quê? Não, eu sou o barbeiro que a senhora chamou. Eu faço depilação diferente. Com fata, com fogo, tá entendendo? Infelizmente, você tá totalmente errado. Nem de apilação eu faço. Com cera, nem com fogo, nem com abobônica. Mas que eu faço também com navalha, esquilete e com maçarico. Ah, pois não foi eu, não. Se alguém ligou, deu meu nome. Fala, roupa. Ah, eu vou estar aqui no seu nome. Agora me diga uma coisa, você tem algum outro nome, assim, algum apelido? Não, nem, não, não, nem apelido eu tenho. Ah, pois aqui na ficha da senhora tem um apelido. Tem? Tem. Pois sim, me impasse. Tá aqui, ó, dizendo seu apelido é Chapuleta. Ai, toma no c... Ah, é? Chapuleta agora vim fazendo worsh joga, hum, sabe? Ah, OK, 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 OK. Homez, homem, homem. Alô? Ô, gente, a senhora me tratou muito mal, viu? Para se lascar, Chapuleta é a p... que lhe pariu, seu fresco? Chapuleta! E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Espeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. As frases mais ouvidas antes de você morrer. Correios! Pode entrar, é pitbull, mas não morde, não. Ah, então eu vou pela senhora. Ah, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. No Brasil, é só moção. Calma, calma, calma. É tudo na vida, tem um começo, um meio e um vacilasca. Acaba tudo, é por isso que sempre eu tomo um cafézinho maratá, antes de chegar no vacilasca. Cafézinho maratá, palinho de mar, pra dar ânimo, pra você acordar de manhã cedo, aquele cheirinho. Café daquele ano, só toma com leite, se quiser, toma ele pura, com açougue, sem açougue, só que escolhe. Maratá tem a linha mais completa. Do jeito que você quiser, a linha que você quiser mais completa do Brasil é maratá. Compre maratá, leve pra casa, aqui em casa. Na empresa também só entra maratá. O cheirinho tá no ar, é superior, é grão selecionado. Já sabe, dia a dia tem que ter hora do cafézinho maratá. O melhor café que é! Agora eu vou ligar pra Jerônica. Jerônica! Ei, eu vou dizer que ela se inscreveu pra fazer troca de sexo. O cheirinho maratá. Eu ficava tão legal, Carnice, como um lésbico. Exatualmente, doutor. Alô? Alô, é dona Veronta? É. Ô, dona Veronta, tá tudo bem? Tá. Dona Veronta, aqui é da clínica, e eu tô ligando pra tirar algumas dúvidas da senhora sobre a cirurgia. Quais são as dúvidas que a senhora tem? Não, não é eu, não. Mas aqui tá o nome da senhora com endereço, telefone. Porque a senhora não deu entrada pra fazer a mudança de sexo, a cirurgia? Não, meu filho, não é eu, não. Que conversa é essa? Tá atrás de uma cirurgia que eu quero virar homem. Tu acha, não é eu, não. Ave Maria. Dona Veronta, ali, isso é uma cirurgia muito séria. A gente conseguiu a doação do membro, e a senhora fica rindo aí. Eu acho que a senhora tá levando na brincadeira, né? Não, eu tô. Eu tô levando a sério. É porque eu nunca fui. Eu não tenho história de operação nem de nada. Por que que eu ia fazer isso? Não, não, eu não. A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor, que conversa é essa? Não, porque se a senhora quer mudar de sexo, a senhora já deve viver com uma mulher, né? Não, não sei, não. A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, calma. Alô? Opa, o senhor tá de Veronta? Tô filha, tô filha. Opa, a senhora tá escutando aí a conversa, não tá, avô? Tava. Só pra gente ver se não houve algum engano, ela tem algum apelido fora o nome dela? Não, não tem nome nem tem apelido. É esse nome, o nome dela é esse mesmo e pronto. Pois aqui no pedido tem um apelido. Não, pois ela não tem apelido, não. De jeito nenhum. Tá dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela. Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote. E é Ruela? Tá dentro do seu c... O caba-se é vergonha, vai criar vergonha em sua cara e vai procurar o que fazer? Vagabundo, tem vergonha. Rua, é Ruela. Exatamente. A Ruela é nada. Home, home, home. É Ruela. É tu de novo, é? Eu não queria falar com tu, não. Eu queria falar com Ruela. Seu Rua, Rua, ela tá dentro do seu c... Vai achar quem c... Seu c... O caba-se é vergonha, deixa eu atormentar os outros. Eu vou desviar ela, viu? Você não liga mais pra cá, crida, é vergonha em sua cara. Não liga mais pra cá, vagabundo. E Ruela. Eu me chamo meu filho de vagabumão. Quem tá atormentando é você, Gabi. Ô, pegada de amostra. A Rilarinha. Ô, pô, um bruto. Ei, acabou por aqui, mas continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. É a bolsa. E agora eu vou liga agora, de primeira. Exatamente. Eu não creio, do lado, moído. Alô. Alô, tu tá falando? Eu queria falar com quem? É, Miliane, tu tá falando? Com certeza. É, Miliane, aqui é da Academia João Grilo. E eu tô ligando porque você pediu pra participar do projeto Bumbum na Nuca, não é isso? Não é, eu nem nunca disse isso, não. Não é, eu nunca disse, não. E você sabe que a gente vai trabalhar só os músculos da garupa pra senhora ficar com o bumbum bem finado, os quartos, entendeu? Não é, eu não sei se tá gostando, não. Eu disseram que a senhora tá doidinha pra malhar pesado nesse projeto Bumbum na Nuca. É gente bicha, é gente trouxa, que a gente não tem o que fazer, a gente tem que ser a culpa se ela não tem, em, 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 em passar a troca. Oi, dona Miliane, eu garanto, basta ser uns 15 anos a senhora Mariana aqui na Academia, a gente deixa seu bumbum igual a duas castanhas. Oi, sabe o que que acontece? Pra quem é desocupado no teu fazer, eu mando te lascar e te mando o c... A senhora vai ficar com a bundinha de gaveta massa. Homem, vai te lascar, vai dar o c... Tá gravando tudo bem aqui, tá gravando tudo, tá gravando tudo, você já está lascado. Mas foi a Miliane que me ligou. Meu amigo, quem é que tem tempo de ligar pra tu, vagabundo? Ela queria malhar na Academia aqui. Manda só cagou a corrair dessa Academia, encheou o c... Moleque. No teu chifre, tua cabeça não cabe mais chifre não, corno. Tá bem aqui, ó, a promotora, bem aqui, da família, bem aqui, você é estressaçado com ela. Não, não, eu não passo pela, não, passo não, viu? Vou passar pra ela sim, já tá sendo tudo gravado. Tá tudo gravado, você vai se lascar dessa vez com nós. Olha, se nós vamos tirar até as cuecas que tu tiver, nós vamos tirar, moleque. Ô, ô, é melhor tomar lá teus glúteos, que tu tá com a bunda mais murcha, que é da da Miliane. Vai tomar em teu c... Moleque. Vai caçar um c... Pra enxerter o c... De c... Fim de uma égua. Pra ela dar c... Eu tô ligado no programa do Mulsão. Eu vou dizer que ela me chamou, que eu faço uma depilação... Exatamente. Que eu faço depilação diferente, com fogo, com fatas... Gira, hein? Homem, homem. Alô? Alô, dona Gita? É. Dona Gita, eu tô retornando pra senhora, o barbeiro. Não sei se a senhora tá levada, pediu pra eu ligar. Aí eu tô ligando antes de ir pra casa da senhora, Só pra saber se aí tem um lugar pra gente trabalhar, não, A cadeira, um negócio pra gente, assim, um negócio pra poder fazer o serviço. É o quê? Não, você tá... Tá confundido. Foi o quê? Não, eu sou o barbeiro que a senhora chamou. Eu faço depilação diferente, com fatas, com fogo, tá entendendo? Infelizmente, você tá totalmente errado. Nem que apilação eu faço com cera, nem com fogo, nem com abobônica. É que eu faço também com navalha, esquilete e com maçarico. Ah, pois não foi eu não. Se alguém ligou, deu meu nome. Fala, roupa. Eu vou estar aqui no seu nome. Agora, me diga uma coisa, você tem algum outro nome, assim, algum apelido? Não, nem... Não, não, nem apelido eu tenho. Ah, pois aqui na ficha da senhora tem um apelido. Tem? Tem. Pois sim, me impasse. Tá aqui, ó, dizendo seu apelido é Chapuleta. Chapuleta! Ah, toma no... Chapuleta! H원, homem, homem. Alô? Ô, gente, você me tratou muito mal, viu? Fa-se lascar, Chapuleta é *** que lhe pariu, seu fresco. Chapuleta? Agora eu vou ligar pra Verônica Eu vou dizer que ela se inscreveu Pra fazer troca de sexo Isso ficava tão legal Carnice, como um lésbico Exatamente, doutor Alô? Alô, é dona Veronta? É Ô dona Veronta, tá tudo bem? Tá Dona Veronta, aqui é da clínica E eu tô ligando pra tirar algumas dúvidas da senhora sobre a cirurgia Quais são as dúvidas que a senhora tem? Não, não é eu não Mas aqui tá o nome da senhora com endereço telefone Porque a senhora não deu entrada pra fazer a mudança de sexo A cirurgia? Não, meu filho, não é eu não Que conversa é essa? Ah, traz uma cirurgia que eu quero virar homem Tu acha, não é eu não? Alvo Maria Dona Veronta, ali, isso é uma cirurgia muito séria A gente conseguiu a doação do membro E a senhora fica rindo aí Eu acho que a senhora tá levando na brincadeira, né? Não, eu tô Eu tô levando a sério É porque eu nunca fui Eu não tenho história de operação nem de nada Por que que eu ia fazer isso? Não, não é eu não A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor Que conversa é essa? Não, porque se a senhora quer mudar de sexo A senhora já deve viver com uma mulher, né? Não, não sei não A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, pra lá Alô? Opa, o senhor o que é de varanda? Tô filha, tô filha Opa, a senhora tá escutando aí a conversa, não tá, avô? Tava Só pra gente ver se não houve algum engano Ela tem algum apelido, fora o nome dela? Não, não tem nome nem tem apelido É esse nome, o nome dela é esse mesmo e pronto Pois aqui no pedido tem um apelido Não, pois ela não tem apelido não De jeito nenhum Tá dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote E é Ruela? Tá dentro do seu c*** O caba ser vergonha Vai criar vergonha em sua cara e vai procurar o que fazer? Vagavo não tem vergonha Rua é Ruela Exatualmente A Ruela é merda É Ruela É tu de novo, é? Mas eu não queria falar com tu não Eu queria falar com Ruela Seu r*** A Ruela tá dentro do seu c*** Vai achar quem c*** Seu c*** O caba ser vergonha Deixa eu atormentar os outros Eu vou dizer a ela, viu? Você não liga mais pra cá Cris vergonha em sua cara Não liga mais pra cá, vagabundo Ruela É, eu chamo meu ilegal Acabou por aqui Mas continua lá no site Por aqui é um K É um B É um Osso É a Bolsa Olha o tamanho É um Osso 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 É um Osso